Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai piranha, fica de quatro Vai cachorra, fica de quatro Já tô puto embolado e você vou tacar o saco Já tô puto embolado e você vou tacar o saco Já tô puto embolado e você vou tacar o saco Já tô puto embolado e você vou tacar o saco Ela vem toda de marca, vestida de rinoceronte da eco Na pica essa puta cavalga não cansa, só gosta de ver o pau ereto Calma amor, tenta devagarinho o cachoto Ela puxa, prende, 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 prende minha piroca Puxa, prende, 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 prende minha piroca Sugando pau, caboceta, essa piranha nervosa Puxa, prende, 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 prende minha piroca Sugando pau, caboceta, essa piranha nervosa Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai piranha, fica de quatro Vai cachorra, fica de quatro Já tô puto embolado e você vou tacar o saco Já tô puto embolado e você vou tacar o saco Ela vem toda de marca, vestida de rinoceronte da eco Na pica essa puta cavalga não cansa, só gosta de ver o pau ereto Calma amor, tenta devagarinho o cachoto Ela puxa, prende, 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 prende minha piroca Sugando pau, caboceta, essa piranha nervosa Puxa, prende, 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 prende minha piroca Sugando pau, caboceta, essa piranha nervosa Perdeci o DJ Juan, o DJ que ela deseja Tchau, tchau.